da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biomédico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo, o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual foi designado como relator. Projeto de Lei 838-2019, em turno único, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Passa-se a segunda fase do ordo do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Requerimento 1594-2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Roberto Carlos de Menezes, juiz de direito, pelo importante trabalho feito em prol da juventude do Estado, com o projeto de sua autoria, Atletas de hoje, Futuros Homens do Amanhã, que abrange mais de 40 municípios do sul de Minas. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase do ordo do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, os deputados que esse subscreve requerem de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, pedido de providências para que essas casas legislativas elaborem proposições que estabeleçam diretrizes gerais para as eleições dos conselhos tutelares e alteração das normas eleitorais, vigentes de modo que as eleições dos conselhos tutelares sejam incorporadas às eleições municipais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que esse subscreve requer, nos termos do artigo 103, 3º, C, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o time feminino de voleibol do município de Salto da Divisa, pela participação e ótimo desempenho no primeiro circuito, a Regional 4, Vale do Aço de Voleibol, promovido pela Federação Mineira de Voleibol. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a Prefeitura Municipal de Salto da Divisa. Deputado Carlos Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que esse subscreve requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para comemorar a Semana Estadual da Juventude, na forma da Lei nº 22.403, 2016, com o tema Juventude e Direitos Humanos. Deputado que subscreve, Ulisses Gomes, líder da minoria. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovar. O deputado que esse subscreve requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESI, em Belo Horizonte, pedido de providências para que viabilize políticas públicas para a valorização e o fomento do vôleibol no estádio. haja vista ou proteção de nossas equipes. Deputado Mauro Tramonte. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que esse subscreve requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233, 12º do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social de Belo Horizonte, pedido de informações sobre a realização dos Jogos Interiores de Minas, GIMI. Haja vista que essa pasta, atualmente, responde pelo esporte do nosso Estado. E, até o momento, o cronograma desse programa ainda não foi divulgado, sendo um evento relevante para o fomento do esporte no município do Mineiro. Deputado Mauro Tramonte. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presença, a presidência, para o vice-presidente Mário Henrique Caixa. Obrigado, presidente. E eu devolvo a palavra ao deputado Zé Guilherme para a sequência dos trabalhos. O deputado que aí subscreve requer nos termos do artigo 103, terceiro, C, do Regimento Interno, seja formulado um voto de congratulações com a Seleção Brasileira de Futebol pelo nono título sul-americano. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a Seleção Brasileira de Futebol. Deputado Zé Guilherme. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que esse subscreve requer nos termos do artigo 103, terceiro, C, do Regimento Interno, seja formulado um voto de congratulações com a Federação Mineira de Futebol pela realização do primeiro campeonato mineiro de futebol amador. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a Federação Mineira de Futebol. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que esse subscreve requer nos termos do artigo 103, terceiro, C, do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o Vasco de Esmeraldas pela conquista do primeiro campeonato mineiro amador de futebol. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação ao Vasco de Esmeraldas. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que esse subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a importância da aprovação de um plano estadual das juventudes e da busca de formas alternativas para continuar a tramitação do plano no atual cenário de restrição orçamentária do Estado. Deputado Zé Guilherme. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado Mano Henrique. Eu queria aqui fazer uma manifestação, antes de passar a palavra para os caros colegas, deputado Coronel Henrique e Mário Henrique Castro, de dizer da importância, primeiro, parabenizando a seleção brasileira, da conquista, pela nona vez, da Copa América. E, em segundo, da importância, deputado Mar Henrique, deputado Coronel Henrique, de um evento internacional como foi a Copa América, onde tivemos cinco jogos em Belo Horizonte, e a importância desse fomento de eventos internacionais. No dia do jogo da Argentina, teve um amigo meu que veio de Brasília, Mário Henrique, ele conseguiu o hotel só em Pedro Leopoldo. Coronel, ele não conseguiu o hotel em Belo Horizonte. A rede hoteleira estava com 100% ocupada, os taxistas, os prestadores de serviço, bares, restaurantes, todos eles tiveram um aproveitamento de 100%. E digo isso para dizer da importância de eventos internacionais na nossa Minas Gerais. Ele fomenta o comércio, ele fomenta o emprego, ele fomenta o desenvolvimento, além do que, a nossa cidade de Belo Horizonte foi vista no mundo inteiro, porque Brasil e Argentina é o maior clássico do futebol mundial. Então, a repercussão é mundial. Isso demonstra a importância de um fomento desse, de um evento da qualidade de uma Copa América, da qualidade de um evento internacional. Acho que é de suma importância ficarmos atentos a esses dados. Gostaria que depois, em conjunto com a comissão, a gente formular uma audiência pública para que o Estado nos traga esses números e os que foram alcançados de fomento, de crescimento, de visibilidade e para que Belo Horizonte volte a ser um cenário com grandes congressos, já que temos uma estrutura muito boa, a cidade é uma cidade acolhedora, temos uma culinária que é ímpar no Brasil e é de suma importância que esses eventos continuem a acontecer em Belo Horizonte e no Estado de Minas Gerais. Parabenizando mais uma vez a seleção brasileira, que se tornou campeã, eu estive presente em alguns jogos, tenho certeza, o coronel tem notícia que o coronel Henrique também teve, o nosso caro colega, o Mário Henrique, e para dizer dessa importância de fomentar esse, caro Mauro Tramontes, esse grande evento. Em segundo, Mauro, até dizendo aqui para você que acabou de chegar, quero cumprimentar também a Federação Mineira de Futebol pela realização, Mário, do primeiro campeonato mineiro de futebol amador. Realmente foi o primeiro campeonato mineiro. O Mauro, na sexta-feira, no programa dele, ele falou sobre o assunto, ele expôs a taça lá, e, Mauro, é de suma importância, foram as cidades de Minas Gerais, 48 cidades, mandaram os seus representantes, foi no primeiro momento regionalizado, depois eles vieram classificando, e que culminou com a vitória do Vasco de Esmeraldas. Foi o grande campeão, é o campeão legítimo mineiro de futebol amador. E para o ano que vem, já se tem uma expectativa de um número muito maior de equipes. Você, Mauro, que militou em Liga do Interior, trabalhou em Liga do Interior, sabe da importância. Mário, que milita no futebol, o Coronel Henrique, que é um desportista de primeira hora, e temos que fomentar esse futebol amador. Então, também, parabenizo a Federação de Futebol ao Vasco de Esmeralda, que foi o grande campeão no final sábado no Estádio Independência, e dizer disso, que temos que estar atentos para o fomento do futebol amador. Agradeço a todos. Com a palavra, o deputado Mário Henrique. Apenas assinar embaixo as palavras de V. Exª, realmente, a Copa América foi muito importante para Belo Horizonte, para Minas Gerais, além do fator esportivo, que foi no Mineirão, que nós perdemos para a Alemanha, para o 7x1, e a da Argentina tira um pouco desse pseudo azar que o Mineirão traz. mas, como o senhor bem disse, deputado, os hotéis cheios motivam a nossa economia, o turismo em Belo Horizonte, pessoas que não conheciam a nossa capital passam a conhecer, os bares lotados, os restaurantes também, então, os taxistas ficam satisfeitos, o pessoal dos aplicativos, do Uber e dos demais também movimentam a sua economia. Então, eu acho que nós temos aqui uma grande casa, o Mineirão é um grande estádio, é o padrão FIFA, é o padrão Copa do Mundo, e eu estive presente em pelo menos dois jogos e nesse Brasil e Argentina, e, normalmente, quando eu chego ao Mineirão, o caixa, o caixa, o caixa, e eu vi que isso diminuiu um pouco nesse jogo, tanto eram os torcedores fora de Belo Horizonte, que, às vezes, têm os seus ouvintes preferidos nas suas capitais, e até eles conhecem um pouco do nosso trabalho aqui em Belo Horizonte. Então, e a camisa do Clube do Remo, camisa do Esporte Recife, do Bahia, então, é importante ser anfitrião, receber essas pessoas, receber esses torcedores e, de forma que nós conseguimos, e a Federação Menina de Futebol tem que realmente receber os elogios, como a CBF, e a nossa Confederação Maior Sul-Americana. Apesar do choro do Messi, eu acho que foi uma grande Copa América, parabéns ao Brasil, parabéns aos brasileiros que souberam, mais uma vez, receber, e, graças a Deus, tivemos aí uma competição, pelo menos, sem as manifestações, tivemos, na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, que nos entreteceram a todos. Então, eu acho que o esporte, ele tem que estar sendo esse motivador, para a nossa juventude, para a nossa adolescência, e para que continue ajudando na formação das pessoas. Eu me sinto honrado e feliz, e já vamos, tão logo, terminou a Copa América, outro grande evento, já depois de amanhã, a voz já está quase boa, viu, deputado Zaguilherme, para que a gente possa ter o maior clássico do futebol brasileiro, o Atlético e o Cruzeiro, que nós vamos ter, também, no Mineirão, na próxima quinta-feira. Obrigado, deputado. E lembrando, também, que o ano que vem, já começam as eliminatórias para a Copa do Mundo, e Minas Gerais, com certeza, irá reivindicar mais grandes jogos, aqui, para o Estádio Mineirão. Com a palavra, o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Lembrando, apresado, deputado Caixa, que na quinta-feira, nós teremos Cruzeiro e Atlético. é o maior clássico de Minas Gerais. Mas, dentro dessa temática... Só um minuto, só um minuto. Gente, vocês têm dúvida, qual time o Coronel Henrique trouxe? E, dentro dessa temática, senhor presidente, também, parabenizando a nossa seleção brasileira, parabenizando Minas Gerais e Belo Horizonte por essa iniciativa, eu gostaria, também, de registrar aqui que Minas Gerais irá sediar o torneio pré-olímpico de voleibol feminino. O Berlândia sedia, nos próximos dias, primeiro, dois e três de agosto, o torneio pré-olímpico de voleibol feminino, classificatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio, 2020. Será disputado em seis cidades espalhadas pelo mundo. E, no Brasil, o Berlândia sediará esses Jogos que terão transmissão ao vivo para todo o país, Mauro Tramonte. Os Jogos acontecerão às duas e meia da tarde e, no sábado, dia 3 de agosto, será às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo, se não me engano, pela TV Globo. Então, parabéns à Federação Mineira de Voleibol, à Prefeitura de Uberlândia, parceiros nessa conquista, para Minas Gerais. Uberlândia e eu apurei, prezado presidente José Guilherme, que, durante essa semana em Uberlândia, estarão acontecendo as finais dos Jogos Estudantis. Então, haverá na cidade de Uberlândia seis mil atletas juntos durante os Jogos Estudantis de Minas Gerais e durante esse pré-olímpico, que contará, além da seleção brasileira, com a seleção da República Dominicana, do Azerbaijão e de Camarões. Também, no próximo dia 21 de julho e domingo, a partir das nove horas da manhã, no Ginásio do Mineirinho, a Federação Mineira de Jiu-Jitsu realizará a terceira etapa do campeonato estadual desta modalidade, com a participação de centenas de atletas de todo o Estado. A entrada é gratuita e a Federação convida a população para assistir às lutas que acontecerão nas faixas azul, roxa, marrom e preta. O Jiu-Jitsu é um esporte que tem praticantes em todo o Estado de Minas Gerais com bastante representatividade entre os nossos jovens. E, por fim, fazer um registro também do jovem atleta de Juiz de Fora, Luiz Maurício, que obteve, Caixa, o melhor resultado do Brasil em 2019 na prova do lançamento de dardos, com a marca de 74,32 metros durante o campeonato mineiro de atletismo disputado no último final de semana nas dependências da Universidade Federal de Juiz de Fora. Com esse resultado, Luiz Maurício, que tem apenas 19 anos, alcançou a décima melhor marca do mundo na categoria sub-20. Fruto disso, de 19 a 21 de julho, o jovem destaque do atletismo mineiro representará o Brasil no campeonato pan-americano para atletas até 20 anos em San José, na Costa Rica. Parabéns ao Luiz Maurício, parabéns à Federação Mineira de Atletismo, que também representa o esporte amador em Minas Gerais. Sempre unidos nessa comissão, certos de que o esporte é a grande estratégia que as grandes nações do mundo usam para formar os seus jovens. Dizem que nós estamos, às vezes, atrás aí de 50 anos das nações desenvolvidas, seja da Europa, seja dos Estados Unidos das Américas, então, através do esporte, nós poderíamos abreviar esse caminho. já é modelo de sucesso no mundo inteiro formar os jovens através do esporte. Fica aqui para essa comissão esse desafio que nós consigamos, nessa nova gestão do Estado de Minas Gerais, fazer valer essa máxima do esporte como a melhor ferramenta para tirar os jovens das drogas e para efetivamente educar a nossa população. muito obrigado, senhor presidente. Caro coronel Henrique, os números que a gente começa a colocar sobre a mesa, o senhor, vossa excelência, bem disse aí, do evento que terá em Uberlândia. Mais de 6 mil atletas, transmissão novamente pela televisão, e isso é levando o nosso Estado não só para o Brasil, como para o mundo. A transmissão vai pela Globo Internacional, o mundo inteiro nos assiste. Mostra a pujança do nosso esporte, a qualidade do nosso esporte, gerador de riqueza para o nosso povo, gerador de implemento, gerador de força de trabalho. Então, o esporte é tudo e com o menor investimento, investimento quase zero. Eu acho que essa comissão tem ciência desse desafio que nós temos pela frente, mas seremos determinados para mostrar isso, sim, para mostrar para as autoridades das políticas públicas que são necessárias e o quanto que o esporte tem de retorno. Saúde, prevenção de saúde, combate às drogas, tudo isso o esporte consegue atingir em cheio. Tenho certeza absoluta que vamos conseguir elevar o nível do esporte em Minas Gerais, não só em eventos, grandes eventos que nós produzimos aqui, como na qualidade e na assistência desse jovem atleta. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, demais colegas, deputados, senhoras e senhores, deputado, presidente, claro que eu tinha que parabenizar o trabalho da Federação Mineira referente ao campeonato amador. Foi realmente tirar o chapéu. Quando nós tivemos aqui algumas reuniões atrás que V. Exª disse que a Federação iria já patrocinar todo esse campeonato e foi realmente o que aconteceu. Eu que vim do futebol amador, estive no futebol amador, conheço de perto o sacrifício do futebol amador em todo o Brasil, Minas Gerais sai à frente de fazer esse grande trabalho que é o apoio ao atleta amador, porque muita gente fala profissional, profissional, mas os amadores também precisam, não é, não é, Cororéu? O amador também precisa de incentivo, precisa dessa força, não só aí os profissionais. Então, com certeza, foi aí um trabalho muito bem feito, nós levamos a taça lá, e o interessante é que a taça agora vai ser itinerante, ou seja, é igual a Libertadores, ganhou, leva a plaquetinha, o outro ganhou, leva a plaquetinha. Isso é muito interessante também, que ela vai ficar para a história, essa taça. Parabéns, eu recebi o presidente da Federação Mineira lá, e nós falamos bastante nisso no programa. Queria também aqui destacar e agradecer o apoio que houve a aprovação dos nossos requerimentos aqui, referente também, como o Coronel falou, sobre a importância do vôlei também, o vôlei mineiro aí, tanto masculino quanto feminino, que está dando história em nosso Brasil, e também internacionalmente. Inclusive, parece que na próxima sessão nós vamos ter aqui o presidente, eu fui convidar o presidente, o presidente do vôlei do Estado de Minas Gerais aqui da Federação Mineira de Vôlei, ele vai estar conosco aqui a semana que vem, ele gostaria de usar o microfone para poder falar, não só falar os problemas, mas as ideias também, eu acho que seria muito interessante. E também, destacar aqui, seu presidente, que nós temos que ter, pelo menos, uma situação aqui sobre o GIMI. Nós não temos nenhum cronograma se vai acontecer o GIMI, ou não vai acontecer o GIMI esse ano, já estamos aqui quase no segundo semestre do ano, não tem ainda uma divulgação sobre isso, eu discordo quando a secretária vem e diz que o esporte gera despesa, mas, tem que gerar despesa mesmo, pode gerar despesa hoje, mas amanhã gera lucro, volta o lucro, qual que é o lucro disso? Como o Coronel falou, abandonando as crianças, abandonando a droga, abandonando a rua, começar a se profissionalizar, é lá na frente, o Estado não pode ter esse negócio, eu vou ter despesa, é claro que o Estado tem despesa, gasta mesmo, tem que gastar, esse é o poder do Estado, essa é a obrigação do Estado de gastar, e principalmente na educação, saúde e segurança, e esporte. Então, está aí, é só para agradecer mesmo, e eu espero que, novamente, senhor presidente, nós possamos aí, o ano que vem, estar aqui divulgando mais um grande campeonato amador aqui, em Belo Horizonte, e região metropolitana, que vai ser muito legal, e parabenizar as equipes, ficaram em primeiro e segundo lugar, que foi um jogaço, inclusive, tiveram uns gols lá, maravilhosos, que eu assisti também, parabéns, obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente, eu não posso deixar de complementar as informações do deputado Mauro Tramonte com relação ao GIMI. Sim. Não sei se o senhor se recorda, quando a secretária de desenvolvimento social esteve aqui no Assembleia Fiscaliza, eu a questionei sobre esse tema, passei para ela os dados, de um GIMI que acontece há quase 40 anos no Estado de Minas Gerais, e que ela passou que a despesa que o Estado teria seria de 2 milhões de reais. E, naquele momento, eu passei para ela que seriam 10.500 jovens atletas participando do GIMI, o que dá um custo de 190 reais por atleta para realizar os Jogos do Interior de Minas Gerais que atingem as 853 cidades do nosso Estado. Então, corroborando com as afirmativas de vossa excelência, que jamais 190 reais investido por atleta não é gasto, é investimento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, coronel Henrique e deputado Mauro Tramonte. Sobre o mesmo assunto, com certeza absoluta, é um baita investimento, nunca despesa. E, amanhã, eu estarei com a secretária pedir uma audiência, tratarei desse assunto também, ela disse que custariam 2 milhões de reais e que tentaria fazer no segundo semestre. Então, quero levar para ela até a posição da comissão, que é muito pouco para um Estado igual o de Minas Gerais, com 10 mil atletas envolvidos. Levou o valor que o coronel falou. É. Isso o coronel falou para ela, o coronel deu esse número. Não é, deputado Mauro, é muito pouco, 10 mil jovens envolvidos com 2 milhões de reais numa receita de bilhões e bilhões de reais. É até uma falta de respeito não realizar isso. Mas, amanhã, estarei com ela, vou levar novamente essa cobrança e pedir a ela em que nível que está e quando que vai ser realizado. Porque, no dia que ela veio, o coronel, ela disse que estava tentando para o segundo semestre. O segundo semestre está batendo aí a porta, não é? Em 15 dias. Isso aí. Então, amanhã estarei lá também. Passo agora a presidência para o coronel Henrique para que possa fazer um requerimento. Requerimento, deputado José Guilherme, solicitando que seja realizado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Ensino Superior em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o impacto da realização da Copa América de futebol no município de Belo Horizonte e adjacências em relação às receitas geradas pelo evento nos setores de serviços, turismo e hoteleiro. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado José Guilherme. Obrigado, deputado coronel Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Beleza. Muito bem. Você vai lá amanhã. Aperta a mão. Vou lá. Obrigado.